Olá, tudo bem? Esse é o canal Jota Me Ajuda. Esse vídeo que a gente vai falar hoje, nosso canal é dedicado para quem quer passar em concurso público, tá? E a gente também tem um blog, que é isso que eu vou mostrar agora nesse vídeo, que é um blog que te ajuda a passar em concurso público. Então, isso aqui é a visão do blog, né? A gente tem material para concurso, onde, se você está vendo aqui, você pode clicar para ter acesso ao material de concurso. Nós temos alguns produtos de concurso, se você quiser, a gente dá a comissão de 50% para você vender cada produto, cursos, materiais, entre outras coisas. E o que a gente quer falar aqui mesmo são os artigos. A gente tem artigo tanto dicas para concurso, como também para o tema. Então, nós temos artigo para te orientar e também temos artigo em formato de questões, para você fazer a questão e depois você ver o gabarito, tá bom? Se você quiser ver vídeos, é só acessar nosso canal, que lá tem vídeos de muitos artigos. Tem aqui, tem vídeos lá, tá bom? Para você assistir. E em alguns artigos, além de ter as questões, tem um vídeo também de resolução de algumas questões, tá bom? Então, a gente tem vários artigos aqui e aqui você pode ver o tema. Então, se você quer artigo sobre atenção primária, é só você clicar aqui. Se você quer sobre dicas, aqui, vamos supor, direito administrativo, direito constitucional, que cai em muitos concursos, tá? É só clicar aqui que você tem acesso aos artigos. Você pode ir para o tema aqui. Editais, os editais a gente coloca vários editais, a gente fica sabendo aqui. Temas de enfermagem, a gente coloca aqui as questões, tá? Aí tem artigos em questões aqui e tema teórico também. O de informática, se você quiser treinar informática, você tem artigos aqui para você treinar, por exemplo, com e-mails, para treinar hardware, software, views e pragas, entre outras coisas. É só você vir em KIV e clicar. Matemática, tá? Português, raciocínio lógico, saúde, como em termos geral, saúde muito amplo. O SUS especificamente, vários termos sobre o SUS. E aqui é todos os artigos do blog, se você quiser. Então é muito simples, é só clicar no blog, por exemplo, a gente postou agora recentemente isso aqui, tá? Nos próximos três anos vai ter bastante concurso na área de saúde, para enfermeiros, médicos, tudo. Aí você clica em ler. Aí outro aqui, a gente pega, por exemplo, Português. Aí a gente pega aqui a questão. Aí tem a questão aqui, você clica em ler. Deixa eu ver o português. Por exemplo, concordância e regência. Vai ter aqui um pequeno simulado. E você vai fazer as questões. O gabarito vai estar no final, você lê e tem no final. E em alguns artigos vai ter um vídeo aqui no YouTube do nosso canal, tá? Para você ver o vídeo com resolução das questões. Mas todos têm gabarito até o final, tá bom? Então aí, aqui geralmente vai ter alternativa de outros temas. Como a gente falou, tem vários temas aqui. Então, se você tem que estudar para concurso, ou conhece alguém que tenha, A gente frequentemente postamos aqui artigos sobre concursos, né? Editar, edir, quer dizer, outras coisas. É só você acessar. Acessar frequentemente o blog, tá? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e você acessa esse blog aqui. Para você estar se preparar para o concurso. Então, até o próximo vídeo. Acesse o blog. E boa aprovação.